Bruna Frener, dar o primeiro boa tarde pra ela aqui no nosso programa de hoje. A nossa Bruna Frener, a nossa repórter, ela conversou com um trabalhador que sofreu um assalto. Mas tem uma história por trás desse assalto inacreditável. Conta pra gente o que foi e como é que foi, Bruna. Boa tarde. Boa tarde, Jasson. Olha, nós estamos dentro da loja agora. O Ricardo vai mostrar pra gente, pra gente contar essa história desde o começo. Ali é a rua Conselheiro Laurindo, tá? A loja tem a entrada aqui, então, na Conselheiro Laurindo. E eu vou fazer pra você, Jasson, o percurso que esse homem, tá? Que se passou por cliente e fez. Ele entra, então, aqui na loja pela Conselheiro Laurindo. Vai caminhando. Não vai bater aí, Ricardinho. Vai caminhando. Vou até ficar de costas pro Ricardinho aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra ele, ó. E esse percurso que o homem faz se passando por cliente, Jasson. Então, ele vai caminhando. A gente tem até as imagens das câmeras de segurança aí. E finge. Vai olhando a moto, né? Ah, eu vou querer levar alguma coisa. E ele vai até o caixa da loja, tá? A gente vai chegar aqui, ó. Cadê o Antônio? A gente chega aqui, ó. O Antônio também tava por aqui. E ele vai até o caixa e ele faz perguntas ali. Antônio, tudo bom? Boa tarde. Conta pra gente, Antônio, como é que foi a ação desse criminoso. Por quê, Jasson? Ele levou a moto do Antônio, que é o trabalhador aqui da loja, né? Já trabalha há muitos anos aqui. 17, você me falava, né? 19 anos aqui. E agora, então, teve essa moto furtada por esse cara passando-se, então, por cliente. Como é que foi a ação? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, gente. É um indivíduo. Ele entrou, como vocês viram lá, né? A cena. Ele entrou pela loja, pediu informações. Se dirigiu ao caixa, falou com a moça no caixa, pedindo informações de peças de moto. Inventando moda. Inventando moda, exatamente. E em poucos segundos depois, ele vai se direcionar pra rua, onde, na sequência, ele disfarça ali e acaba executando o roubo da minha motocicleta. Mostra aqui como é que foi o furto. Vamos até lá, ó. Vem cá, Ricardinho. Ele vai, passa por aqui, né? Vamos lá. E vai embora. Olha só, olha só. Daí ele chega aqui na rua, que é a João Negrão, Jasson. Onde é que estava a sua moto aqui, Antônio? Mostra pra gente aqui, ó. Ó, tem várias motos estacionadas. E a moto do trabalhador, do Antônio, também estava estacionada. Estava lá por último. É próximo à nossa oficina, né? Geralmente, quando eu chego pela manhã, a gente deixa ela aqui. Exatamente nessa posição onde está essa outra moto aqui. Isso, gente. Ó, estava aqui onde estava essa outra moto aqui, ó. Dá pra ver nas imagens que ele usa uma ferramenta ali. E o que ele usa pra levar a tua moto? Porque ele não tinha a chave da moto. Não, a chave estava comigo, né? Quando próximo às três horas da tarde, mais ou menos. Quando eu deparei, eu falei, vou pra oficina, que a nossa oficina é ao lado aqui. E vou ver como é que está a situação dos meninos. Quando eu olho de lá, eu já vi que a minha moto não estava, né? Aí, na sequência, eu pedi pra ver as imagens da nossa empresa, da Adrenalina. E automaticamente eu vi que a minha moto tinha sido roubada. Qual é o modelo da moto? É uma Honda XR E300. Qual é o valor? R$ 22 mil. Você ficou no prejuízo agora? Com certeza. Ainda estou pagando, na verdade, né? Estou pagando a moto? Pagando. Falta nove prestações. Conta pra gente. Daí você fez o boletim de ocorrência lá na veículo? Exatamente, ali no portão. E agora a esperança de encontrar a moto? Se Deus quiser. Será que encontra? Está na mão de Deus, né? Agora, Jason, o que ele está muito chateado é porque o cara se passa por cliente, né? Quanto mais torinha, entra na loja de moto, como quem não quer nada, em plena luz do dia, era aí por volta das três da tarde, mais ou menos, né? E isso que frustra, né? Com certeza. É o mais chato, na verdade, né? A gente trabalha tanto pra ter um bem e vem uma pessoa, do mais, e leva o teu bem. É bem complicado. Olha, ele já fez o boletim de ocorrência, Jason, né? Já falou o modelo da moto ali pra gente. Só repete o modelo da moto? É uma XRE 300. Que coisa? Preta. Preta. Se alguém vir, né? Se alguém souber de alguma novidade em relação a essa moto, pode entrar em contato com o Antônio, com o OBG, com a polícia principalmente, porque foi registrado o boletim de ocorrência ali na veículos. Mas você viu, Jason, ele usa a chave, né? Ele usa a chave e até nas imagens dá pra ver que ele bate. Então, pra poder acionar a moto e furtar, então, esse veículo que é propriedade do Antônio, trabalhador aqui da loja. Vamos ajudar o Antônio, então? Quem puder, qualquer informação é bem-vinda, Jason. Pois é, e pelo visto, ele foi embora até sem capacete, né? Será que ele foi furtar o capacete em outro lugar também? Ah, eu sempre digo o seguinte, né? Apareceu no OBG e aparece mais. Apareceu no OBG e aparece mais. Bruna, tá dado o recado, então? Uma moto preta, uma XRE 300, né? Foi isso que ele falou. Foi roubada na maior cara de pau por esse ladrão. Chegou na loja, deu um migué, né? Como se diz na gíria, né? Aquele negócio, opa, essa moto é bonita, essa aqui não sei o quê, quanto custa aquilo, aquele outro. Aí foi lá na moto que estava estacionada na rua do trabalhador. Escolheu, de certo, né? Porque tinha um monte de motos ali estacionadas, uma ao lado da outra. Escolheu uma e levou embora na maior cara de pau. Vou te contar, viu? Que tristeza. O Jovem Casar